Vou conversar agora com Adelson Sebastião, ele que é o diretor da CAERN aqui no Ceridó e vai explicar pra gente a programação, a agenda da CAERN Imóvel, a partir de hoje aqui na região do Ceridó. Adelson, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Mais uma vez, vamos da CAERN agradecer a oportunidade de estar levando os informes da nossa companhia. Dessa vez o assunto é CAERN Imóvel. A CAERN vem intensificando essa nossa gerência de relacionamento, cada vez mais estreitando essa relação CAERN e cliente. Tem os atendimentos virtuais, sobretudo a kr.com.br, o WhatsApp, 981-188400, o 115 e mesmo assim ela tem também essa modalidade do CAERN Imóvel. São as cidades menores que às vezes tem mais essa dificuldade, os escritórios precisam de um apoio, às vezes são dois escritórios atendidos por um chefe. E pra que melhore esse atendimento, ela já vem desempenhando há um certo tempo essa modalidade. E agora essa semana mais uma vez vai estar aqui no Seridó, começa hoje dia 30, já está, inicia o atendimento. É sempre de 8 às 17 horas, com uma hora de intervalo de almoço. Hoje dia 30, ele vai estar em São João do Sabugi, na praça Quintino de Araújo. Amanhã, também no mesmo horário, de 8 às 17, com uma hora de intervalo, vai estar em Poeira, em frente ao espaço, o Macedão. Na quarta-feira, 1 de fevereiro, vai estar em Carnaúba dos Dantas, também no mesmo horário, na rua Juvenal Lamartine, 207, na rua do escritório da CAERN. Em frente ao escritório da CAERN, pra melhorar, como eu disse, sempre visando o melhor atendimento da população. E no dia 2, na quinta-feira, vai estar em São Vicente, na rua Manoel Eginho de Araújo, 66, no centro. Então, é cada vez mais a CAERN estreitando esses laços de atendimento com o nosso cliente. Adélio, se aproveitar aqui a ocasião, que tipo de serviço o cliente pode ter acesso na CAERN Imóvel? São todos os serviços, o CAERN Imóvel é um escritório ambulante. Então, todos os serviços que são ofertados nos escritórios físicos, e também nesses meios virtuais que eu falei anteriormente, eles são ofertados no CAERN Imóvel. O CAERN Imóvel está lá com um atendente, como eu disse, é um escritório volante. Então, na hora que chega o CAERN Imóvel, está ali, todos os serviços que são ofertados no escritório físico, também nesse físico mais ambulante. Todos os serviços que são ofertados, também no CAERN Imóvel, eles têm. Mas existe, por exemplo, vocês pensam em atingir alguma prioridade com relação a essa questão da CAERN Imóvel, reduzir a inadimplência, intensificar a campanha de renegociação de dívidas, ou qualquer serviço realmente é bem-vindo? É qualquer serviço. Esse é mais uma vertente, como eu disse, da gerência de relacionamento. Claro que a CAERN trabalha paralelo a isso. Tivemos agora em novembro, dezembro, uma ação de incentivo à quintação de débitos. Agora, estamos aqui em Caicó, estamos terminando aqui em Caicó e em outras cidades, intensificando a questão de fiscalização com georradares. Foi até matéria aí. A gente conseguiu identificar diversas irregularidades. Então, é um equipamento que nos proporciona identificar os ramais com segurança. Então, foram identificadas e está se intensificando em outras cidades da região essa ação de fiscalização através desse equipamento moderno de georradar. Então, são ações paralelas. Quando se tem essas ações, se há, identifica-se irregularidades. Então, também gera-se demandas para os escritórios. Porque, geralmente, são aplicadas sanções. Quando são descobertas, os usuários procuram os escritórios para regularização, para pedir delegação. Então, aumenta essa demanda. Por isso, também, esse suporte do CAERN imóvel, já que, paralelo a uma ação dessa, há um aumento de demanda. Adelson, como é que a gente está se preparando para essa questão do período do Carnaval aqui nos municípios do Ceridó? Há uma garantia de que teremos água para atender a demanda que cresce? Porque muitos turistas escolhem o Ceridó. Há quem garanta aí de que a população de Caicó triplica, né? O dobro triplica durante o Carnaval. Teremos água suficiente para atender a demanda do Carnaval? A gente está trabalhando para isso, Marco. A gente está trabalhando para isso. Teve, a gente teve aí há dez dias, quinze dias atrás, que tivemos uma... Anistamos, estamos nos finalmentos da obra lá em Jardim Piranjo, nosso posto de reunião. Estávamos previstos, né? O rodízio, sobretudo nas partes mais elevadas, na zona norte, até dia 31. A gente ainda está concluindo, mas conseguimos já reforçar o volume desde a última sexta-feira, que esses setores, eles já não estão mais em sistema de rodízio, estão com água diariamente, e a gente vai intensificar melhorias nesses próximos dias, dez dias, para que a gente consiga aumentar a oferta d'água, já que aqui a gente está com uma certa tranquilidade, já que temos algo pelo Rio Piranhas, diferente de outras cidades. E mesmo que nós queiramos melhorar essa vazão, a gente não tem condições em virtude do baixo nível dos mananciais. Aqui, não, Caicó, sobretudo, a gente está com um nível tranquilo no Rio Piranhas, e estamos trabalhando para que consigamos dar mais, aumentar esse volume, e certamente atender com mais cuidado, e com mais satisfação, esse fulião que vem aumentar a nossa população. Ok, então, só para recapitular, a programação da carne imóvel, hoje vai estar lá em São João do Sabugi, não é isso? Hoje em São João do Sabugi, amanhã é Poeira, quarta-feira, Carnauba dos Dantas, quinta-feira São Vicente, sempre de 8 às 17, e com uma hora de intervalo, entre 12 e 13 horas, uma hora de intervalo, lá nesse endereço que eu falei anteriormente. E os municípios vizinhos podem recorrer a essas cidades? Também, também. Tanto a população deles está localizada, quanto qualquer outro usuário, e assim desejar, ou tiver de passagem, ou precisar desse serviço, será atendido. Eu estou aqui com duas reclamações de cano estourado, é um na... Pois é, rapaz, a turma está aí na branca, na rua, e por mais que, diga-se de passagem aqui, todas as reivindicações que chegam aqui, você resolve, que bom, né? Um na rua Heriberto Martiniano Pereira, vou passar para o seu privado, ele tem um endereço, e um na... Dom Adelino Dantas, no bairro Mainac, em Caicó, tá bom? Vou passar para você aí, esses pontos. Mas quem quiser reclamar, também tem o WhatsApp, não é isso? Isso, o WhatsApp, a gente está vendo, é bom que tenha essa reclamação do WhatsApp, que é a mensagem, que é o canal mais célebre, e a gente, em contato também com a... com a gerência de relacionamentos, né? Caso, Marco, até você já, né, sempre muito atento a isso, nos... já teve... ocasiões em que, né, não conseguiu completar esse link, então a gente também está vendo, informação também que você nos trouxe, né, a gente não conseguiu completar esse link, a gente está vendo com a gerência de relacionamento, o que está vendo, caso o nosso cliente tente acessar, e por algum motivo, não completar o link, ou tem alguma mensagem diferente, que também nos procure, para que a gente possa dar celeridade, e corrigir essa... esse... esse ponto aí, mas a gente sempre, é nossa missão, a gente vai pegar esses endereços, se você nos passa a entrar em contato com a nossa equipe, com a parte operacional, com o escritório local daqui, que é o responsável diretamente pela execução desses serviços, iremos repassar, e certamente, dará um retorno o mais breve possível desses serviços. Adelson, obrigado pela sua participação e bom trabalho, viu? Obrigado, Márcio, tanto que estivemos aqui à disposição, bom dia a todos. Muito bem, são 7 horas e 40 minutos, confirmando 7h40, vou para o intervalo comercial rapidinho, na sequência, vamos conversar...